Fala galera do mal, aqui estou com a minha ninjinha 400, eu posso completar mil quilômetros Nesse exato momento estou levando ela para a primeira revisão, que é a revisão dos mil Fazer troca de óleo, troca de filtro, passar o aparelho na moto para ver como é que está, como é que foi E mandar os dados para a fábrica, e vou fazer um breve resumo de o que foi esses primeiros mil quilômetros nessa ninjinha Um processo de amaciar que ela passou Bom, o que eu posso dizer dessa ninja? Primeiro que ela é muito diferente da ninja 300 Para quem tem a referência da 300, essa aqui é outra moto, é outro chassi, é outra moto, esquece E é uma moto anos luz melhor que a ninja 300 E muito mais do que a 250 também, ok? Muito importante vocês entenderem isso, principalmente para a galera que quer comprar Então ela é uma moto muito melhor Principalmente essa aqui, ela é forte A ninja 300 ela demora para abrir Já essa 400 ela abre de cara Ela tem uma pancadinha muito mais forte Um torque mais forte, né? Então, se torna uma moto muito agradável no dia a dia Eu acredito que para o dia a dia, putz É uma moto sensacional Se tivesse esse motor, por exemplo Em cima de uma Vamos supor aqui, de uma lander Caralho Não teria para ninguém Uma moto que tem uma embreagem muito mole E uma embreagem deslizante também Então isso possibilita uma pilotagem muito mais race Essa embreagem é uma embreagem excelente Quem vem aqui e aperta a embreagem com a moto parada Já consegue perceber o quanto a embreagem é boa A moto é muito boa também de frenagem Mas acredito que poderia ser melhor no quesito frenagem Mas para a potência que ela tem É o adequado sim Eu falo porque assim Sempre a minha visão, galera É uma visão mais hard É uma visão mais performance Então eu exijo mesmo da moto Eu exijo na frenagem Exijo na curva Ou seja, suspensão Vejo mesmo como é que é a questão do chassi dela Em relação a aerodinâmica Essa distribuição de peso Então eu analiso tudo isso E de uma forma geral Essa moto aqui Ela tem uma nota excelente Se fosse para colocar uma nota nela Ela é muito boa Era tudo o que eu esperava Ela é muito gostosa Ela é muito estável Ainda não cheguei a colocar o top speed dela Coloquei, mas acredito que ela vai mais Eu coloquei 210 Mas ela está amaciando ainda Acredito que ela vai desenvolver um pouco melhor ainda Até porque eu coloquei 210 Era à noite Inclusive nessa viagem que eu fiz aí Para Brasília Voltando de Brasília E o que me chama a atenção nessa moto É a forma de conduzi-la A ciclística dela Eu acho que qualquer um Que tem muita experiência com moto Que já andou em várias motos Vai subir nessa Ninja 400 Vai falar Puta que pariu Que moto na mão Ela consegue ser uma moto Muito gostosa Mesmo sendo carenada Porque ela é muito confortável Eu acho que para o dia a dia Ela é sensacional Como eu já havia dito E tem uma performance do caralho Câmbio muito bom Posição de pilotagem É linda demais Esse farol É um farol que me chamou muita atenção Desde que lançaram ela Eu fiquei até encabulado Por ser um farol de LED Ele é totalmente de LED original E cara Isso na estrada É sensacional Puta que pariu É muito bonito na estrada Ilumina muito Além de belo De bonito É extremamente eficiente Então assim Um ponto muito positivo dessa moto É a iluminação dela Que é diferenciada Tá A suspensão dela Eu não cheguei a ajustar Ainda Ainda está um pouquinho Mais Não vou dizer mole Mas vou dizer mais confortável Para pilotagem na cidade E para garupa Mas eu vou Eu vou fazer um trabalho Na suspensão Que ela vai ter que ficar Um pouquinho mais dura Para a pista Ela tem regulagem Essa suspensão E eu vou colocar Uma regulagem um pouquinho Mais rígida Para ver como vai ser O desenvolvimento dela Na pista E aí eu dou um feedback Também sobre suspensão Ela de forma mais rígida É interessante eu colocar Os flexíveis aqui A famosa malha de aço Para que A moto fique Pronta para frear O tempo inteiro Intensas vezes Porque não adianta Quando se fala de pista Quando se fala de Botar a moto A todo vapor Algumas coisas vão Que não foram projetadas Para isso Vão sentir Mas é isso É uma moto que Porra Não tem nem o que falar Estou aqui Acabei de chegar Na Kawasaki Levo ela para a revisão E logo mais Começa a preparação Dela para a pista E eu vou mostrar Tudo para vocês Beleza? Olha lá Beleza? Olha o pessoal aí Cheguemos Olha que ela é linda Vai que eles estão aqui Ou já vai deixar Não pode? Não Não Tchau, tchau.